Fala, galera! Beleza? Cris Rib na área. Começa hoje o evento Caixas de Maravilhas. Então... Vai estar aqui, né? Caixas não, Mercadorias Maravilhosas. Vai ter um tiquizinho aqui, tipo uma dica. E ele fala que uma pessoa misteriosa se encontra na cidade de Mustad. Então você, pela entrada aqui, principal de Mustad, você chega, vira à direita. O Libin, né? O Libin vai estar aqui, você vai trocar uma ideia com ele, ele vai te explicar algumas coisas. E depois... Depois você vai apertar nele aqui de novo. Aí você vai apertar aqui, ó. Estou aqui para fazer negócio. Aí hoje não tem mais pra mim porque eu já fiz, né? Você só pode abrir uma caixa por dia. Então eu apertei aqui, ele me falou o que ele queria pra hoje. E o que ele pediu foi... O que ele pediu pra mim, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Não sei se isso vai ser comum, é que vai ser igual pra todo mundo. Ou se vai... Pra cada jogador vai ser pedido algo diferente. Acho que é aqui. Quero mostrar aqui o que ele me pediu. Ah, tá. Ele me pediu isso aqui, ó. Cogumelo. Ele me pediu 11, eu tava com 200 e pouquinho, né? Então nem precisei ir atrás do cogumelo. Aí eu já... Aí eu já... Já entreguei pra ele. E... E apertei de novo aqui. Cliquei. Estou aqui pela caixa misteriosa... É... Pela caixa das maravilhas. E escolhi essa caixa. Você pode escolher qualquer uma. Eu escolhi essa. E o que eu recebi de recompensa foi... Cadê? Deixa eu só achar aqui. Pra mim não... Ah, tá aqui, ó. Foi lição do herói, né? Que é material de experiência. Recebi 3. Lições do herói. Recebi 20 mil de mora. E recebi... 30 gemas essenciais. É... Creio que essa recompensa deve ser padrão pra todo mundo. Mas se não for, se você receber uma recompensa diferente... Fala aí pra gente e deixa aí nos comentários se você... Se a recompensa foi igual pra você ou não. Queria saber... Se vai ser igual pra todo mundo. Creio que as 30 gemas... Deve ser igual. Né? Porque seria injusto. Uns receber e outros não receber. Provavelmente deve ser tudo igual. Então é isso. Vídeozinho rápido e só pra... Mostrar pra vocês aí. Pra quem ainda não teve oportunidade de entrar no jogo. Como que... Foi a... A... Como que foi o primeiro dia aí... Desse evento. Beleza? Não se esquece aí de se inscrever no canal. Fica ligado. Tô sempre postando alguma coisa aqui. Trazendo novidades do Genshin. Deixa teu like. Valeu. Tamo junto. Até a próxima. Tchau. Tchau. E aí